Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Máquina, para aqueles que eu ainda não conheço, muito prazer. Meu nome é Thiago Kifuri, para quem está na área há mais tempo, sejam todos muito bem-vindos também. Salve especial para toda a galera que depositou essa confiança ao longo desses anos aqui no Máquina. Hoje é dia de café com TK, hoje é dia de a gente bater papo e hoje é dia de eu responder uma dúvida de um amigo meu, e que eu acho que muitos de vocês têm, que é o seguinte, tem um amigo meu, o Gino, um abraço pra ele. Ele me mandou uma mensagem, ele falou, cara, comenta em algum vídeo como é que foi a experiência de comprar um carro em leilão. E aí, para começar essa história, eu preciso recapitular um pouquinho, principalmente para quem chegou nessas últimas semanas e não está sabendo muito o que aconteceu. Bom, no começo de abril, eu comprei em um leilão, em um site, um carro, que é o Rabbit GTI. Inclusive, agora aqui no estúdio, vocês vão ver algumas peças do Rabbit. Então, aqui tem a bobina de ignição, que obviamente a gente não está mais utilizando lá. Agora, temos as setas antigas que vieram com o carro, tem um quadro de instrumentos aqui, ó, que o antigo dono mandou, mas que parece ser de uma versão diesel. Então, está aqui também, enfim, algumas coisinhas que eu vou usar, obviamente, para decorar aí o estúdio e trazer um pouco, cada vez mais, a nossa cara e, principalmente, a nossa história aqui no canal. E aí, eu estava de olho num site, tem um site aqui nos Estados Unidos que se chama Bring a Trailer, que significa como se fosse Traga o Trailer. Inclusive, eu vi que no Brasil fizeram uma versão que chama, acho que é Traga o Guincho, se não me engano. É uma página até que eu estou acompanhando no Instagram, mas pelo que eu vi, não é de leilão. Mas, enfim, esse site aqui nos Estados Unidos é um site que, basicamente, ele reúne carro para quem gosta de carro. Então, se vocês entrarem lá e começarem a dar uma olhada, tem muita coisa legal. Eu tive também, no começo de abril, eu tentei comprar o Subaru WRX, depois um Subaru que era o RS-TI, que era um RS com mecânica de STI, mas acabou aparecendo esse Rabbit GTI 83. Eu tinha, e ainda tenho, muita curiosidade em andar num Golf MK1 de primeira geração, ter um carro desse como projeto e entender como é fazer um projeto desse aqui nos Estados Unidos. De um lado, com o Golf LR eu tenho muita dificuldade porque eu não tenho uma série de peças e componentes aqui disponíveis no mercado. E agora eu quero ver com ele como é que é, de fato, lidar aqui nos Estados Unidos. Inclusive, já mostrei em outro vídeo, uma coisa legal que o antigo dono mandou também, foi um manual de reparação da Rains, que é, tem tudo o que vocês podem imaginar para fazer reparo, tudo que é esquema elétrico, tem muita coisa para fazer manutenção em Rabbit, uma coisa legal. E outra coisa legal que eu também mostrei em outro vídeo, trouxe também, consegui, na verdade, comprar um manual sobre os carburadores da Weber para entender um pouquinho e tentar mexer na parte de acerto, tentar melhorar o carro. Já consegui melhorar bastante e vocês vão ver tanto hoje no canal da Fiotec e nas próximas semanas no canal da Fiotec alguns vídeos, como também vocês vão ver aqui no canal do Máquina mais coisas. E aí entrei nesse site, estava zapeando e tal, no site eu acho que uma das coisas legais que tem em site de leilão, assim como o site de classificado, para quem gosta de carro, aquilo acaba virando uma rede social. Você entra lá e começa a buscar aleatoriamente, fala, putz, esse daqui eu teria ou não teria? Eu teria ou não teria? Eu teria ou não teria? Teria ou não teria? E aí fica nessa, né? Tanto que se vocês olharem a lista dos carros que eu salvo lá, tem de tudo que vocês podem imaginar, tem desde o Peru a Volvo, vamos dizer, 2005 até o Rabbit GTU 83, sabe? Uma coisa que você fala, meu, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas lógico que tem, é carro de quem gosta de carro. E aí comecei a olhar, tal, encontrei esse carro, e esse carro, ele tinha algumas coisas que me interessavam. Primeiro que era um Rabbit GTI, legal, era um carro que aparentemente estava bom, quando eu olhava a carroceria do carro, quando eu olhava os detalhes assim, apesar de ser um carro com quase 40 anos de idade, 37 anos de idade, ele era um carro que ele não parecia ter sofrido, vamos dizer, ou um carro que você vê que está meio com cara de... putz, você fala, meu, esse carro já foi batido, sabe assim? E de fato, enfim, eu vou comentar o que eu achei do carro um pouquinho mais pra frente. Mas enfim, aí eu vi esse carro, esse carro estava com mecânica 16 válvulas, que é um negócio que eu acho animal, meu sonho de consumo no Brasil, a mecânica Volkswagen 16 válvulas, e eu nunca tinha tido experiência de ter um carro desse 16 válvulas, de mexer em um Volkswagen 16 válvulas. E além disso, com preparação aspirada, com uma roda legal, com suspensão coilover, enfim, tinha um monte de coisa legal, tanto que foi tudo o que, vamos dizer, me motivou a de fato comprar o carro. E aí entra alguns pontos. Uma compra dessa em leilão, ela é uma compra que ela é puramente feita na base da confiança. Por quê? Porque você confia nas fotos e na informação que a pessoa colocou. Pra vocês terem ideia, só vou dar um exemplo pra vocês, da distância que ele estava em Rhode Island. O carro está a 2.900 km aqui de casa, ou seja, era impossível de ir lá dar uma olhada no carro, então eu acabei olhando as fotos. Aí eu olhei, acho que foram dois vídeos que o dono colocou, um acelerando o carro parado, e um outro dando uma acelerada em estrada. Então, enfim, dava pra ver, ah, beleza, o carro está funcionando e deu pra ver ali os equipamentos que tinham no carro e os defeitos do carro. Isso foi uma coisa assim que, num anúncio e por foto, estava bem claro o real estado do carro. Putz, não tem o teto, o banco está machucado, está faltando tal peça, não sei o quê e tal. O processo de restauração do carro e as coisas que foram feitas, não que ele foi totalmente restaurado, essas coisas eu só fiquei sabendo depois, porque o dono foi extremamente gentil e disponibilizou pra mim uma pasta com muita foto que eu mostrei já em vídeos anteriores pra vocês, com toda a história legal. E é aquilo que eu falo, por trás de um carro tem uma coisa que é muito mais legal do que o que a gente vê, que é a história que tem por trás. Eu adoro isso. Então, ele acabou compartilhando bastante coisa e tal, e aí, enfim, tem a parte de eu escolher o carro e aí tem os minutos finais do leilão. Nos minutos finais é o momento máximo de adrenalina, que vejam o episódio 1 dessa série, que foi justamente a compra do carro. E aí você fica naquela pilha, né? Putz, vai dar ou não vai dar? Vai dar ou não vai dar? Aí você tá quase lá, pum, veio o cara e dá um lance. E dum, veio a outra pessoa e dá um lance e tal. Então, tem toda essa parte de compra em leilão, que é uma experiência literalmente viciante. Isso feito, deu certo a compra do carro, acabei saindo como vitorioso, ótimo e tal, fiquei putz, feliz pra caramba. E nisso eu olhei na minha caixa de e-mail, já chegou um e-mail com os contatos do vendedor do carro, telefone e e-mail. E aí, logo em seguida, eu tava escrevendo uma mensagem pra ele, logo em seguida já entrou o e-mail dele. Então aí a gente já começa toda uma negociação fora do site. Eu falo negociação, mas na verdade não é uma negociação, é muito mais o... é acertar os detalhes pra fazer pagamento do carro e pra organizar a retirada do carro. A gente vive um período que, obviamente vocês sabem, super complicado, então eu decidi por transportar o carro. Então eu falei com ele, organizei a parte de pagamento, e aí eu fiz um pagamento sem ter o carro, sem ter o que a gente chama de título, que seria o dute do carro, sem ter absolutamente nada. É um negócio que você faz na base da confiança, porque eu tô aqui, ele tá a 3 mil quilômetros daqui, contratei uma empresa de transporte, tem um site que chama YouShip, aqui nos Estados Unidos, que basicamente você entra lá, põe o destino e tal, ele te dá uma cotação média de cada transportadora, e você escolhe lá, e aí eu contratei o transporte do carro. Então foi bem isso, essa parte, e o dono foi super bacana, assim, atencioso e tal, dentre outras coisas legais que ele fez, ele gravou o vídeo, que foram os vídeos que vocês puderam ver, eu acho que no episódio 3, talvez, da série, enfim, é só olhar um pouquinho os episódios pra trás, porque tem toda a história registrada e compartilhada aí com vocês. O carro foi transportado direto pra sede da Fiotec, primeiro, porque era mais perto, então de Rhode Island pra Atlanta é mais perto do que pra cá, e se o carro chegasse aqui, eu ia precisar do apoio do pessoal da Fiotec pra fazer toda a parte de acerto e instalação dos componentes da Fiotec que a gente fez nessas últimas semanas, e que vocês podem aí acompanhar tanto no canal da Fiotec, como aqui no Máquina. Pra quem quer mais detalhes, mais detalhes, vai pro... sugiro que vocês vão pro canal da Fiotec, porque de fato, ali a gente detalha muito mais essa questão técnica. Isso feito, fui pra Atlanta duas semanas atrás, pra justamente ter o primeiro contato com o carro, a gente vive esse período que é super difícil, inclusive, acabei de comprar outro carro que foi o Mazda RX-7, e tô exatamente com esse problema, assim, de tipo, meu, quando é que eu vou conseguir ir pra lá e tal, porque as escolas estão fechadas, é... tá tudo mais difícil nesse momento, e com certeza vocês sabem, me entendem, e obviamente que eu não quero deixar de parar de produzir conteúdo pra vocês. Bom, fui lá pra Atlanta, e aí tive meu primeiro contato com o carro. Primeiro contato com o carro, eu achei o carro, sendo bem sincero pra vocês, eu achei bem o que eu imaginava. Eu imaginava que o carro estaria daquele jeito. Quando eu olhei os detalhes, vamos dizer, de ferrugem, os detalhes de... foi assim, tudo perfeito. Tinham duas marcas bem profundas em duas rodas, que aí eu acho que foi na parte de transporte do carro, e não foi do antigo dono, não ter falado, nada, eu acho que acontece, né, e de uma maneira geral, assim, quando eu olhei o carro, quando eu vi e tal, falei, meu, é exatamente o que tava nas fotos. Então, isso é uma coisa boa, porque a minha expectativa tava alinhada com aquilo que eu vi. onde é que a expectativa não tava tão alinhada assim? Foi na hora que eu andei no carro. Quando eu saí pra andar no carro, o carro tava bem estranho de andar. E aí, eu acho que... Eu não sei, eu fico tentando entender, mas eu acho que de duas uma, o antigo dono tomou muita canseira pra acertar o carro, e eu acabo tendo um privilégio que de um lado eu tenho a FIOTEC me ajudando, né, me dando todo esse suporte técnico, e de produtos da FIOTEC que me trazem muita informação e qualidade pro funcionamento do carro. E eu tenho no outro lado no Brasil o Keller me ajudando da Keller Preparações que manja horrores de carro carburado. E de carro injetado também, mas de carburado em especial ele conhece muito. Então, ele ficou me ajudando com várias coisas. Ele falou, cara, mexe aqui, testa tal coisa, limpa, nivela o nível das cubas dos dois carburadores, porque o princípio de funcionamento do carburado e do injetado é basicamente o mesmo se a gente for pensar. Tem que fazer lá uma mistura a ar combustível, né, só que no carburado as coisas precisam estar 110% funcionando as partes mecânicas pra ele conseguir ter um funcionamento bom. E aí, quando eu andei no carro, eu achei o carro bem ruim de andar. Vocês viram, o carro dava muita falta, o carro era ruim. Onde o carro até que andava, quando você dava carga no acelerador, dava, que nem falam, dá no bucho, né, quando você dava o pé no carro assim, ele alimentava a parte alta, mas toda a parte baixa, a parte de rápida assim do carro, ele era bem ruim. Então, essa foi uma parte que, se você faz uma compra pessoalmente, você fala, meu, eu tô livre disso, né, então, qual o saldo da balança? Valeu a pena comprar no leilão? com certeza. Eu acho que a experiência foi super legal, mas é isso, a gente tem que lidar com a confiança. Acho até que parte dessa confiança é um pouco da cultura que tem aqui nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos é meio que, você quer pisar na bola, você vai pisar na bola uma vez comigo, entendeu? Então, depois você se queima de um jeito, você vai cada vez mais limitando aí o teu alcance. então eu achei que essa experiência da compra foi bem legal, o que não foi 100% e que, por exemplo, hoje em dia eu faria diferente seria o seguinte, quando eu olhei os vídeos do carro, o carro tinha um vídeo dele passando acelerando na rua e um vídeo acelerando parado. Eu pediria pro cara, eu falo, sai pra andar com o carro e me faz um vídeo andando no carro. Quero ver você engatando primeira, segunda, isso era outra coisa, o trambulador do carro é super longo, assim, primeiro é aqui e aqui em telolá, sabe, um negócio que você fala, meu, tem solução? Com certeza vai ter uma solução, mas enfim, não era o funcionamento, vamos dizer, perfeito, assim como não era do motor, mas eu acho que a única coisa que de fato eu faria diferente seria pedir pra pessoa falar, me faça um vídeo andando aí dois minutos no trânsito com o carro, quero ver você colocando primeira, segunda, andando embaixo, andando umas aceleradas, tirando o pé, e hoje eu paro pra pensar, eu falo, putz, se não tinha esse vídeo no anúncio, pode ser que o vendedor não quisesse mostrar, mas eu, enfim, tirando esse ponto, eu acho que foi nota 10, ele foi super atencioso, me mandou um monte de históricos do carro, catálogo, livro, peças, enfim, mandou um monte de coisa, então, acho que valeu a pena e o principal, com certeza, a gente vai ter muita história boa pra continuar contando aqui no canal e se tudo der certo, essa história tá começando aqui nos Estados Unidos e ela vai terminar aí no Brasil, perto da maioria de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo hoje aqui no canal e a gente se vê numa próxima muito em breve. Grande abraço a todos, valeu, tchau!